Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar os tokens de limão. É bem simples, vocês vão estar ganhando, ficando top 10 nas partidas. Porém, só vai estar valendo a partir do dia 1 e até o dia 2. No dia 1 até o dia 2 vocês vão estar podendo pegar. E aí vocês vão ter que juntar bastante pra estar conseguindo trocar pelos prêmios. Tem prêmios muito legais, como aquela mochila lendária, que chegou na venda do dia dos namorados e também aquela máscara de... Tá aparecendo aí pra vocês os prêmios. Tem também ticket de arma royale e de diamante. E também o emblema do passe. Então tem vários prêmios bem interessantes pra gente estar conseguindo pegar aí nesse evento. E também a gente pode pegar as bandeiras fantasmas. Por enquanto só dá pra pegar a bandeira fantasma se você jogar... E todo dia você ganha uma. Porém, você também vai estar podendo ganhar trocando pelas limonadas que só vão estar disponíveis no dia 1 de junho, como eu falei com vocês. Então tem que esperar aí até o dia 1 de junho, que vai estar começando em si esse evento.